Oiii! Oiii! Phoenix, Dr. CCS Já pusei três gritos hoje Oiii! Wow, wow, wow Só há duas opções Qual que vocês vão se querer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só há duas opções Qual que vocês vão se querer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Wow, wow, wow 1, 2, 1 Rima! O beat toca e eu faço improvisação Eu tô sensuado e faço a minha missão Cê tá ligado mano, cê para no chão Porque hoje eu vejo que você não tem dicção Cê não tem formação Na instrumental Tirem as crianças da sala Porque o drogado aqui chegou Pra passar a sua mensagem de droga e flow E flow, mas eu trago a obra bima Tu não tens dicção nem rima É diferente Eu tenho tudo em conteúdo Tás até que não tenho dicção Mas tu vieste atrasado O que estás a dizer? Tu não tens dicção no rap Não consegues entender Vida, sabes como é que é? O rap é minha vida Porque a tua mãe também é A minha vida guida Não reconhece Você faz com o passatempo Me explica então O que dicção tem a ver com o tempo Nesse momento O seu pensamento Para de fumar E jogar palavras ao vento Não Mas acredita Tu o que és é o fit A dicção e tempo É o tempo do beat Entendes-se o beat Tu estás atrasado Sabes que eu também tô um bocado encravado Você tá encravado e atrasado No meu caso é diferente E eu tô meio adiantado Então tenta entender que o papo é consciente Sou potente e diferente Para ti é diferente Eu atrasado E eu marco o golo Tu estás adiantado Tu estás aí fora de jogo Tu estás aí fora da linha Sabes tu Fugiste ao que fiz Tu estás aí Sabes que eu só fiz Timando o papo humano na batida Essa é a percepção A vida não é uma corrida Isso não é um jogo Faço e não é a esmo Tô competindo só aqui Só comigo mesmo Ou Sabes que um gajo é goat Ainda bem que falaste com vida E eu sou o Bolt Então sabes que um gajo aqui não maia Não sou do Bolt Eu sou mais da Jamaica Tempo Barulho para a batalha Altinha Barulho a sério Barulho para a batalha Por ordem de quem começou Barulho para quem preferiu as rimas do Brian Por outro lado Barulho para quem preferiu as rimas do Santos Mais uma vez Santos Brian 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 No a zero Tudo que vai Volta Rejobe as rimas do Santos Que começam O que é que ele fala? O que é que ele fala? A direita conta O O O Maldeia tem que ir toda a gente caralho Mata ele 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 Mata um 3 2 1 Ei Sabes Vou matar ele Ele vai ser humilhado Ele não precisa dizer morro de ontem Já foi decapitado Já foi decapitado Nem foi baluda Capital Porque ele hoje não está aqui Se não ir é que batias mal Tu Não tens verso complexo comparado ao meu Porque o meu verso é proverso e o teu é só mandar puta que parei o pouco Caralho O que é que estás a dizer? O meu verso é proverso porque entra igual que a mente Então a gente consegue entender Ninguém entende Ele é muito complexo Na verdade não é complexo Ele meu mano é meio sem nexo Então meu mano tentar entender que hoje eu vim te bater Você falar, fala muito e no final não tem proceder Você meu mano de verdade ouve minha rima Agora se mova Na verdade eu sou tipo Hidra Corta a cabeça que nasce outra Então Na improvisação Se não tem pra onde fugir Vim te a divertir Infelizmente vou me divertir Vais te divertir Mas agora eu não mereço Eu tô feito no anexo Eu tô feito no meu anexo Porque sem anexo Sabes que eu tô tipo no Google Drive Eu tenho feito no anexo Porque a minha punchline Não entendi então vai se fuder Não teve coerência Não entendi o seu R.A.B. Fala assim, nexo, nexo Tá no anexo Tá meio perplexo Porque meu mano eu tô te espancando E pra tu melhorar Vira reflexo Mas acredita É tipo abacadrabas Eu não entendo as minhas rimas Não entendo as tuas palavras Pô, com caralho É muita palavra em cima da outra Mas no final dá pra ver Que a tua mente é boda oca Na verdade ela não é oca Ela é louca Eu vou ter que te explicar É que meu mano eu tô muito à frente Pro teu raciocínio raciocinar Só que você não me entende De verdade mandam aqui na batida Você é um otário Não tem vocabulário E não rima na batida Mas agora um gai já provê Essa dica Isso Quem era clichê Hã? Quem é? Quem era agora? Essa dica é que tu mandaste Assim que o raciocínio Vai te mora Sua rima é muito ruim Eu entendi Só que não me irrita Na verdade quem é clichê? Eu te respondo O Manu Quinta Então eu vou tentar entender Se tiver aqui o papel diferente Eu já te disse Meu Manu Eu bato de frente E entro sempre na sua mente TEMPO TEMPO Barulho para o Brian TEMPO Barulho para o Brian TEMPO Faltinha Por ordem de quem começou este segundo round Barulho para as rimas do Santos O Contrário O Contrário Barulho para as rimas do Brian O Brian 2 a 0 Até já Tchau